E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Olha só pessoal onde nós estamos, olha atrás aí uma bela cachoeira e nós estamos aqui pessoal, vamos fazer aqui um churrasco, show de bola aí para vocês, né meu bem? É coisa boa! Coisa boa, hein? Pessoal, nós viemos aqui, eu até comentei na live aí do nosso amigo Altair, que a gente ia fazer aqui uma live ao vivo, transmitir ao vivo, mas infelizmente nós estamos no mesmo local onde eu fiz aquela livezinha curta aí no escuro, porém não está dando sinal pessoal, infelizmente, mas aí nós vamos fazer um vídeo bacana aí, um churrasco, show de bola na cachoeira para vocês, beleza pessoal? É isso aí pessoal! Acompanha aí, hein? É isso aí pessoal! Acompanha os preparativos pessoal, a minha esposa já está querendo ver se pega lambari pessoal, vai gostar de pescar assim lá longe! É lambari, é só! Então pera lá pessoal, vamos ajeitar aqui, e já estamos voltando ainda, hein? Bom pessoal, acompanha aí que nós vamos começar os preparos aqui para o churrasco! Tchau! 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 Olha só pessoal, que lugar, show de bola pessoal. A gente queria fazer uma transmissão ao vivo aqui, mas infelizmente não deu o sinal de rede, mas tá bom, estamos aí fazendo o vídeo para mostrar para vocês, o vídeo de hoje é churrasco na cachoeira, coisa boa. Olha o tamanho dessa aqui, olha o tamanho dessa aqui. Olha aqui, olha aí pessoal, olha o tamanho do lambari, pega aqui na cachoeira, show de bola. Olha só pessoal, o lugar que a gente está, vou mostrar para vocês aí, está aí a esposa, bora comer carne mulher. Olha só pessoal, olha o poço, já tomamos muito banho aqui pessoal, olha a cascata lá, a cachoeira aí pessoal, show de bola. E a carne está aí pessoal, olha, coisa boa. Olha para você ver mulher, chega que dá água na boca. Aí Zeca Floripa, olha o Taí Pesca, olha o Taí Pesca em conexão. Vem para cá ou Taí? Está queimando. Está não? Está queimando não? Vem para cá pessoal, olha. Aí, olha, Gilson Goiânia. A gente pulava lá daqui a pedra pessoal, olha, pulava aqui embaixo. Hoje eu não vou entrar na água que está frio para caramba, o sol está quente, mas está um frio danado. E é isso aí, olha, a área é show de bola pessoal. E é cheio de lambarim aqui pessoal. Olha o Taí, fazer aquele sistema do tererê aí, olha. Dá para pegar os lambarim aí, olha. Vou dar um giro aqui para vocês. A mulher de novo. É, mas eu estou aqui pessoal. Ele parece que é traíra, mas só tem lambarizinho assim. E a cachoeira está aí, olha. Dá um oi para a galera aí meu bem. A mulher está ali, está com fome pessoal. Está esperando a carne sair aqui. Um abração para todos. Ei pessoal. Um abração para todos. Começar a ajeitar aqui pessoal, para ficar uma carne para nós almoçar. O arrozinho está aqui, olha. Estou cansada pessoal. O arrozinho. A minha esposa está com fome pessoal. Saímos cedo, saímos de casa já quase na hora de almoçar. E até acender a churrasqueira já é o quê? Já é uma poeira. Já enfrentamos barro. Já é uma hora da tarde pessoal. Enfrentamos água. É isso aí. Estou avançando em cima de pedra para vazar aqui. Aqui nós pegamos a churrasqueira. Ai ai. O sirene. Aí ó. Você falou que vai comprar o sítio lá perto da Elisa. Do canal Elisa na Roça. Porque ela estava assando carne aqui ó. É. Olha aí sirene ó. A minha esposa aí sirene ó. Pediu a gente para mandar um abraço para vocês. É isso aí ó. Um abração sirene. Um abração. Show de bola ó. É amigona. É isso aí. Show, show, show. Ó tá aqui. Vamos picar. Vamos comer uma carinha assada. E aqui é na cachoeira sirene ó. É. Cuida perto de nós sirene. Traz seu papagaio. Um abração também para nossa amiga Elisa na Roça. Seu esposo. Sebastião Carro. É isso aí. Show de bola. Opa. É porque eles pediram abraço né. É. Também aqui é menino também daqui do Bachique que pediu abraço. É. Natan também. É Natan. Você pediu um abraço. Um abração Natan. Show de bola. Isso aí. Opa. Olha a asa assada pessoal. Olha a asa assada pessoal. Olha a asa assada pessoal. Oh o asão assado aí ó. Aí sim. Vem pessoal. Comeu aqui com a nós. Vem pessoal. Aqui ó. Quem foi que te chamou para ir lá para passear com eles lá. Para nós ir passear com eles lá. Para nós ir passear com eles. De Fusca. É o de Fusca. É o de Fusca. Vem amigo ó. Chamou a gente passear aí com vocês. Vem para cá também de Fusca. Show de bola. Ó. Pessoal ó. Hum. De delícia. Pessoal. Já assamos aqui um bocado. Agora enquanto aquele lá termina de assar nós já vamos ir comendo. Lembra não? Eu vou comendo e olhando lá. Cuidado para não cair aí. Cair aqui. Já está assadinho aqui pessoal ó. Meu Deus. Perdoa. Está assadinho ó. Está aí gatinho. Olha. Assadinho aí pessoal ó. E aí. Vocês estão servidos? Hehehe. A mulher já está com fome. Deu de certo pessoal. E aí. 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 Pessoal ó. Hehehe. Esse foi o vídeo do churrasco na cachoeira. A gente queria fazer uma transmissão ao vivo né Bem. É. Infelizmente. O sinal. A torre é lá em cima ó. Porém não dá. Não dá sinal aqui pessoal. É. Mas é isso aí. Eu espero que vocês gostaram aí. Passamos aí um dia bacana aqui na cachoeira. Fazemos aquele churrasquinho. Show de bola né Bem. É. Foi muito bom. É. Show de bola. Então é isso aí pessoal. Eu espero que vocês gostaram aí. Fique todo mundo com Deus. Um abração. Valeu pessoal. Bem forte. Deus te abençoe a todos vocês. É isso aí. E para você que está aí. Procurando algo aí no YouTube aí. Caiu aí no vídeo da gente. Não é inscrito. Se inscreva né. Meu bem. Se inscreva. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu joinha né. Todas. E deixa o joinha né Bem. É isso aí. Show de bola pessoal. É isso aí. Valeu. Valeu. Fica com Deus. Olha que imagem top pessoal ó. Com Deus. Show de bola.